salve rapazada tudo bem com vocês estamos aqui pra mais um vídeo só que o vídeo é rápido só para agradecer pelos 71 inscritos o canal está evoluindo bastante né é vários muito tempo de canal já tem de um ano praticamente de canal e estamos postando vários vídeos aí é tão fazendo assistindo os vídeos engraçados é muita coisa várias playlists e muita e muitas muitos tipos de jogos mas é espero que vocês tenham gostado mesmo dos vídeos é gostando é rindo de verdade relembrando as coisas do passado é de um da sua época é várias séries aí que vocês estão vendo eu quero agradecer de coração àqueles que estão acompanhando o canal né eu agradeço muito e muito tempo de canal né só agradecendo aí eu queria ficar eu acho que tá aqui no sobre a data que eu escrevi isso aqui é o dia 7 de dezembro do ano passado rapaziada tem aqui um tipo os horários do dos vídeos e muitas coisas então eu quero agradecer a vocês aí por estar acompanhando 71 inscritos tá ligado eu ia gravar um dia do 70 inscritos né eu tinha tava com 70 inscritos em ponto eu já ia mas bem que vocês estão concordando mesmo a meta era a meta e a meta 90 inscritos vocês estamos daqui a pouco já estamos com 80 inscritos então continue se inscrevendo acompanhando os vídeos aí é agora só por chegar só por eu ter chegado a 71 inscritos eu vou fazer evolução do canal vou trocar tudo vou trocar banner vou trocar vou trocar foto do perfil tudo rapaziada tudinho tudinho para o canal ficar bem melhor ou eu posso trocar até o banho porque essa foto aqui é bem antiga mesmo que eu pule que eu botei quando criei o canal então é isso rapaziada se você tiver acompanhando o canal de games está no link da descrição do desse vídeo aqui ó deixa eu botar aqui tá na descrição desse vídeo aqui tá rapaziada nesse vídeo aqui ó aí o link está na descrição daquele desse vídeo tá bom então tá rapaziada esse foi o vídeo é uma redação e espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa o like nesse vídeo se você gostou da redação que eu disse né de todas as coisas que eu falei é porque é muito tempo de canal né e eu ganhei inscritos bem rápido eu vou contar tudinho para vocês eu vou contar tudinho agora é meu deus muito emocionado é quando eu criei o canal foi seguinte eu e os meus pais que eu ia criar um canal de de e tudo mais então criei né rapaziada criei o canal e quando eu criei o canal eu postei meu primeiro vídeo foi do show do tom aí depois foi continuando e depois no depois no dia seguinte eu acordei com 13 inscritos já no canal tá bom 13 inscritos ele foi foi evoluindo 13 14 15 16 17 18 e foi indo até que eu cheguei a 71 inscritos e hoje eu tô ficando eu tô agradecendo vocês aí é isso muito obrigado aí e agradeço de coração vai ver vai vir um vídeo novo daqui a pouco se der né vai vir um vídeo novo ou hoje ou amanhã não sei vai ser vai ser bem top então gente é isso para que vocês tenham gostado valeu falou